Salve, senhora família! Se vim dar mais um vídeo aqui no canal pra quem não me conhece, eu sou o Davi Beck. Hoje, rapaziada, mano, vamos jogar um futebol aqui com a tropa da Redenção, os moleques que fazem vídeo comigo aqui. Vou chamar cada um aqui, porque vocês já conhecem os caras. Mano, chega aqui, Fabrício. Fabrício vai ser o primeiro aqui, a gente vai formar um círculo aqui com a rapaziada. Chega o Nando aí e chega o Gustavo. Mano, chega aqui, rapaziada. Fala vocês aí. Qual é a parada, galera, beleza? Mano, então a gente vai jogar esse futebol aí, mano, acompanha até o final do vídeo. Maravilha, a resenha aqui vai dar, então é nóis. Então, rapaziada, vamos começar aqui esse futebol aí, essa resenha aí com a tropa aqui. Uma brincadeira de domingo, pô. E é isso, mano, bora lá. Ótimo, hein? Primeiro a gente vai começar a fazer o círculo aqui, pô. Olha, quem deixar cai pra fora vai levar casco. Quem deixar cai pra fora vai levar casco. Não, 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 não. Só aqui, só aqui, só aqui, só aqui, meu. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Opa, olha, olha... Não, 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 cai dentro do círculo, vai dentro, tem que cair pra fora do círculo. Opa! Opa! Esse foi legal, criança Esse foi legal, criança A bola está caindo Opa! Opa! A bola está caindo Não! Opa! A bola está caindo Não! A bola está caindo! Vem para cá, ele tem branquinho o braço do garoto. É da frente da cama. É da frente da cama. É da frente, é da frente. Opa, sei que gostamos. Vai, gostei. Está bem? Está bem? Com três dedos, viu? Não, três dedos. Que corre. Não tinha como pegar. Não tinha como pegar. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Olha como é que já está. Está vermelho já. Chama, vai. Malzão, malzão. Ele tirou o braço. Não estou vendo. Enfim, vai. Vai, vai. Não, ele foi. Vai. E esse errei. Foi na bola, né, cara? Vem, irmão. Vai, vai, bora lá, galera Mais uma rodada Foi dentro, foi dentro E aí, sai dela, pô, no banco Dá uma cabeceríssima O Fabrício foi o cara mais limpa da equipe, pô Não, tira aqui o bracinho Tira o braço, pô Tira o braço, irmão Caraca, o braço do Fabrício já tá vermelho No final do vídeo a gente vai mostrar como Cada um Cada um, até agora Graças a Deus, pô Daqueles dias lá, quando eles quiseram Uma casinha pra me levar Um pra já, um pra já Um pra já Se auto sabotou, mano É, já tá começando a doer meu dedo Vamos começar a dar ele com o outro Ai, cara Ai Fabrício, as caras deram Todo mundo no mesmo lugar, cara Que elas são caras Vê essa levantada que mexe? Caralho, não cai Caralho, não cai É a câmera, pô Quem joga de forte Ah Passaram a 10 Caralho, do banco Salve Agora deu no banco Aí não foi na bola Escaras com a saída da genuinely Não dá que ele tá doido doido. Ele tá doido na veia, tá falando por ele ter muito bom, pô. Boa! Caralho! Os caras me sabotaram, mano. Isso aqui é de casa? Acabou! Ele com a mão. Não vai não, vai e veja. Vamos lá! Vai! Porra de pacote queimado, diga! Ele com 3 dedos. Não, 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 dá pra cá. Não! 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 Não gosto de tomar chantinho pra ele. Tá, vem nessa. Vai passar todo mundo no final. Vai estourar. Vai estourar. Quer bater que vai estourar minha filha? Vai ser outro lado, porra. O cara não vai dar no chão, filho da puta. É o exército. A alegria é essa, irmão. Ô, 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 ô. Trafone sozinho aí, ó. Aproveita agora, aproveita. Aí, Fabio, aproveita. Isso aí! Passou de rascão. Passou de rascão, cara. O cara tomou mal. Fiz, cara. Ô, aproveita agora, aproveita. Vem cá, maduquista. Não, tira aqui. Vem nessa, vem nessa. Tira aí, tá todo mundo tirando. Ninguém bota a mão no braço. Ô, 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 vai levar duas. Vai levar duas. Por que duas? Porque ele tirou o braço. Deixar daí no mesmo lugar, mano. Capaz de estourar. Vem aí. Bora ver a mão, cara. Dois, dois, dois. Ô, ele gosta! Que não, ele gosta. Ele gosta, mano. Ele gosta de sentir. Vai valendo. Não, que não. Estoura. Nossa, velha. Ó, ó. Ó, ó. Fala aí, cara. Vai, vai, vai. É, cara. É, cara. Não foi para você tá rotando de costa. Então esse foi o vídeo rapaziada, espero que vocês tenham gostado, vamos mostrar o vídeo rapaziada como ficou aqui, eu tomei só uma chulipa, não foi uma? Duas, cara. Não, como assim? Tomou três ou? Não, foi nem assim, tipo, deixei cair, tá ligado? Então, mano, vai mostrar o braço de vocês aqui, chega aqui. A cabeça é o pior, tá? Caraca. Olha como tá aqui, mano. A veia pulsando aqui. Não, não, tá tanto porque não sei, mas os caras só tá desse lado, nem tá por aqui, tá só aqui, ó. É, dá pra ver, tá vendo? É do Gustavo, Gustavo é branca, pode aparecer ali, ó. A minha porque o pai é chocolate branco. E a minha tá aparecendo um pouquinho também, ó. Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano, parece que vocês tenham gostado. Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano, espero que vocês tenham gostado, mano, se vocês gostaram, deixa o like, chega aqui rapaziada aqui, tamo junto, é nóis, valeu, fui!